Música, festa, é a alegria, é a magia que contagia Ao longo de cada dia, os nossos corações Nas nossas idas, filhos e filhas, vai-se a nossa festa total Ensolar o continental, todos somos Portugal E somos, vamos lá! Isso! Música, festa, é a magia que contagia Que é a verdadeira, os nossos corações Vamos viver, cantar e sonhar com Deus Música, festa, é a alegria, é a magia que contagia Ao longo de cada dia, os nossos corações Nas nossas idas, filhos e filhas, vai-se a nossa festa total Ensolar o continental, todos somos Portugal